Entrevistas no time da Associação Eclética Napolina, Rubra, que já se prepara para o Campeonato Goiano É sequência, na verdade, e tem vários jogadores da base que subiram o profissional Dentre eles, este, Kennedy Kennedy, já tocou um volante, meio também Ele, que foi uma das referências do torneio Sub-20 E já está aqui na Napolina há um bom tempo Quanto tempo, Kennedy? Vai fazer dois anos aí, né? Dois anos já na Associação Eclética Napolina E o que você tem a dizer sobre essa experiência aqui na Rubra? É o que você teve na base e agora a expectativa para o profissional? Ah, foi uma experiência muito boa Primeiramente agradecer a Deus, né? Por ter chegado aqui E a Wesley, né? Que me deu essa liberdade de chegar aí Mostrar meu serviço, mostrar meu trabalho E, graças a Deus, a gente chegou no profissional E estamos aí Muito bem, Kennedy E a Napolina tem duas partidas difíceis, né? Para tentar se salvar do rebaixamento E qual o comprometimento do Kennedy que podemos ver em campo? Ah, quero dizer para os torcedores que Pode ter certeza que eu vou dar o meu máximo Vou me comprometer ao máximo para ajudar o Napolina Muito bem E também, Kennedy, fala para a gente o outro detalhe O seguinte Você atuou no Sub-20 Chegou até a final do Campeonato Goiânia Agora está no elenco profissional Sua primeira vez em um elenco profissional? Sim, sim, é a primeira vez Passei por outros clubes Mas profissional é a primeira vez E você já está sentindo uma mudança De clima, do ambiente Em relação ao profissional Uma responsabilidade maior ou não? Sim, sim A responsabilidade aumenta, né? Cresce Porque da base do profissional muda muita coisa E são nos detalhes que a gente tem que ser diferente É verdade, Kennedy E para quem você dedica essa oportunidade na Napolina? A dedicar aos meus pais, né? Que sempre me ajudaram Ao Vanderlei, que sempre esteve me apoiando E a toda a minha família Todos aí que torcem por mim E é isso aí Ok Então este é o Kennedy Atleta da Associação Atlética A Napolina para a sequência do Campeonato Goiânia 2020 Thank you pela audiência Obrigado Obrigado